Toma, que é de graça! Caramba, véi, só tô dando uma potada! Primeiro derby do Mike, como você tá dominando, véi? Ah, mano, destruir é minha profissão, tá ligado? Fala galera, o Mike é com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew 2 no canal, mano, e hoje a gente vai fazer um Destruição Debe, é isso mesmo, a modalidade que tem aqui no The Crew. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, Marotex aí, porque hoje temos pessoas novas aqui, a dona do fã-clube dos procurados lá no Instagram, tá aqui com nós, a Fabiane, manda um salve aí, Fabiane, rapaziada. Joga The Crew, entendeu? Cabulosa, e nós vamos jogar The Crew com ela aqui hoje, é Destruição Derby. E o nosso amigo Ninja que vai puxar, né Ninja? É galera, fui obrigado a comprar o bagulete aqui, tá ligado? Sinistro. Ó, 198 mil, comprei essa caravan aqui e a gente vai fazer o teste pela primeira vez. Então bora, eu consigo entrar aqui de boa? Consigo, aí ó, convite enviado. Nossa, cês tão tudo bugado, mano, pra mim cês só tão com uns carros cabulosos aí, velho. Meu carro eu acho que não dá conta dos seus não. Meu carro tem Neon, não sei se você reparou. Ah, mano, todo carro sim. Todos os carros do Ninja tem. Pelo amor de Deus. Nossa. Aí. O Ninja vai querer pôr Neon até nos aviões. Recomendado 110, eu tô 110. Ah, não, não tem como. Ó, ó o carro do Ninja. Neonzão bravo, Fabiane. É, eu não entrei. Ah, já entrou já? Eita, mano. Que começa, hein, os jogos? Sim. Eu peguei um azul com amarelo aqui, pesado, tá ligado? Como é que funciona isso aqui? É bate-bate, pó quebra? Porrada na carro? É, corrida na porrada. Porradaria de porrada, mano. Porrada livre, ó. O carro estoura, velho. Tem dano, ó. Isso, já rodei o cara ali. Primeiro, hein. Eita, que bagunçaiada, velho. É, corrida na porrada. Tá boloso, velho. Toma que é de graça. Isso é pra você ficar esperto. Isso é pra você ficar esperto. Isso é pra você ficar esperto. Oi, Ninja. Pega o segundo aí, Ninja. Pega o segundo aí. Ai, ai. Nossa, tem um bom, velho. Ah, eu vi. O Roy pegando na minha frente. Cuidado. Tô segurando o segundo aqui, ó. Segura aí. Ai. Nossa, o Roy... Não, o Roy tem que bater em mim, mano. Ele não fica feliz. O Roy pode bater em todo mundo, né, velho? Nossa senhora, que lindo, meu caro. A coisa é demoreção, Alex. Eu não dou conta, hein. Vou pegar. O que que aconteceu ali, viu? O Roy tá com soco, velho, velho. O Roy tá com um soquinho na mão. Que parada é aquela ali? Ah, que doceiro. É o bônus de dano. É, ele tá mais ganhando e mais também o outro. Ah, o Fabiano entrou na corrida, não? Não, cara. Foi? Caiu. Jogou pra sobra, velho. Ah, que parha, velho. Fechou. Meu. O Fluminense do restaurante é o meu caro pra garrazinho. Toma porrada, irmão. Toma porrada. Toma porrada. Isso. Nossa. Eu tô em último, né, velho. Já liguei pra cima ali. Agora é o Roy. Vem cá, Roy. Vai passar um porradão. Vai passar um porradão. Vai passar. Vai passar. Vai passar um porradão. Nossa, oh. Também é um azar. Meu carro capotou, mano. É legal aí, pra ir na contramada. Pegou o Roy! Pegou? Ai sim! Boa! Ah! O Roy conseguiu chegar aqui. Você vai parar esse cara aí, mano! O Roy conseguiu chegar em primeiro! Tô ficando com raiva já disso aqui! O Roy ainda vai em primeiro não! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate no Roy! Bate no Roy! Tinha o Roy! Bate também! Ele quer matar o outro cara cara! Que é a corrida aqui! Estou descontando! Vai perder Roy! Pô peguei um negócio de porradão! Peguei um negócio de porradão! Não é eu não pô! Vem em mim não! Eita o pau tá quebrando aqui! Ganhei! Pô não! Ganhei! Ganhei! Ganhei pô! Me respeita! Sua vida louca! Ah! Sou eu rapaz! Agora bota o destruição zona! Bota o destruição zona agora! O pau quebrando pra nós ver! Ganhei! Essa corridinha é da hora mano! Eu também mano! Eu também mano! Nossa! Primeira pessoa! Primeira pessoa! Eu não! Nem sei onde que eu tô filho! Pô! E até que o bichinho vira bem né mano! Ele faz drift pra caramba! É! Deu um monte de carro de drift! É! Pior velho! Que o negócio que você tem que fazer drift com carro de derby! Aí é fabuloso! É bom! Gostei! Ó! Ganhei umas pecitas! Ganhei umas pecitas! Pecitas! Ganhei freio! Núcleo de motor! Ai porra! Que doeu! Doeu! Pelo amor de deus! Tomei um bagulete aqui! Cilho! Pô! Ô Mair! Carro toma dano! Mentira! Ô Li! Ô Li! Ô Li! Ele toma dano no Livre! Não! Não! Você morre! Como que é isso? Não! Só reserva! É! Só reserva! A CHUPA QUE É DE UVA! Ah não! O meu não deu! Não voltou não! Não, é só quando você quebra Só quando quebra Então faz o seguinte, faz o seguinte Bota a outra ai, bota a destruição quebrando ai Pauleira Nossa mano, ta pauleira esse aqui É, tem que chamar a Fabiana de novo Deixa eu chamar ela aqui Aí eu Eu tenho o lance aí mano, só do lance aí Eu vou conhecer o mundo que é legal, só do lado Cadê você sabe o nome dela? Olha Nossa que porradão Que eu to tomando Eu tenho ela, eu fiz todas as corridas Puxa ai, puxa ai Puxa ai Quebrou Vai pagar Esse aqui Toma Esse daqui também Eu já entrei e foi pro meio da suruba Ei, Fabiana Oh, foi a Fabiana Toma Fabiana, foi mal Toma Toma Eu to imprimendo Agora é manter e fazer mais pontos Toma que é de graça Caramba Só to dando uma potada Primeiro derby Do Mike O Mike já ta dominando Ah mano, destruir é minha profissão Tá ligado Destruir é comigo mesmo meu irmão Cadê? Eu apanhei tanto testando essas coisas Que ainda tem prazer Não, o Roy Ah, o Roy me destruiu Pô, perdi 5 mil Ah mano Aí, cheguei na quebrada O Roy escondendo os gols O Roy escondendo os gols Pega o bolinho Pega o bolinho Pega o bolinho Nossa senhora Nossa senhora Tu não apanhei Ah, o Roy já ta com 50 e tantos mil Veio Não, o Roy não sabe brincar Não, o Roca não O Roy apela Ele apela, não sabe brincar não Ah, o Mike quer bater então? Não, foi sem querer Agora é sem querer Vai, corre Vai, corre Vai, corre Ah, não peguei não Morri Morreu, morreu Morri Não se esqueça Essas armadilhas não estão aí só pra te pegar Se você for esperto Nossa, olha o Mike Olha o Mike Meu Deus Não, mano, vai estar no surrubo aqui Vamos botar um cara aí lá Tô em segundo ainda Tô em segundo ainda Tô em segundo ainda Nossa, eu tô longe Tá lindo Oi, tudo bom? Como é que você está? Tô ruim demais né Tô ruim demais Cadê o Mike? Cadê o Mike? Aí eu, fala comigo Tô de boa, tô tranquilo Aí caiu Deu um olé hein, deu um olé Ganhou um olé Ganhou um olé Ganhou um olé Aí já me consertei de novo, tá ligado? Toma Ai, vai morrer Vai, vai morrer Vai, vai morrer Vai, vai morrer Pera aí Pera aí Que agora eu vou pegar o Belu Ah, não peguei o Roy Mas tu vai ganhar Ei, Dev Nossa, alguém me... Meu Deus Cara, tem que deixar o Iniciante ganhar, pô Tem que deixar, pô Ah, mas a Tegrata também tem que dar trabalho com ele Pô, véi Nossa, o Roy Ai, doeu hein Doeu essa daí, hein Tô senti, eu senti Viu? Hum, brinquirinho Nossa, o Roy tá fazendo um olé Tô left Bora, eu levantei um pra cima aqui agora Falta aqui Eu vou me defender no Roy Eu vou me defender no Roy Ih, eu dei o Roy Cadê o Maicon? Bora aqui, Maicon Vem cá, Maicon Ah, pegaram um porradão na minha frente Rapaz, eu tô fazendo dinheiro, hein, véi Tu vai fazer dinheiro Tu vai te fazer grana, véi Cadê, cadê? Opa, tudo bom? Como é que cê está? Nossa senhora Ele não sabe nem brincar Aqui, a Fabiana Vem cá, Fabiana Chega, deixa eu trocar ideia com cê Rapidão Nossa Não, não pare aqui Volta aqui, véi Volta aqui, véi Ih Ó, fiquei 5 minutos, rapaz Sempre tem espaço pra mais Mano, repete essa daí Repete essa daí Que eu gostei De novo, de novo, de novo, de novo Amei esse negócio aqui Vamos lá Agora eu vou ganhar o Roy Tem dessa mais não, hein, Roy Gente, vamos passar o Serão no Roy primeiro Vai que é da rede Eu to gostando, véi Eu to gostando, véi Eu to gostando, véi Amei, come aí, come aí, come aí, come aí Amei ganhei poder ainda é nossa senhora arrebentou eu e ela acabou com a minha raça fabiãs por todo evento o senhor arrebentou o maior 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 e aí eu posso eu não pô eu não velho eu não pô mano eu já tô ficando bolado em eu não pô é o maico pega o maico eu quero que eu deixe a rage no maico velho ah já tá me dando rage já eu tava mó divertido velho então eu não tô me divertindo então oi vem cá maico vem eu não tô de boa e você tá de boa também ae porra nossa senhora eu parei até de ai porra nossa senhora me jogaram eu passo cobra agora porra você tá fudido minha mãe oh nossa nossa vai nígia vai embora nígia é só que eu tô fudido móvel eu desci lá pra baixo mano ó oaol ae ganho um ponto aqui pô mano eu tenha que subir velho ae ai ae oi fala ae oi 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 m oi eu tô de boa aqui quietinho velho Tô mexendo com ninguém Suas campas, velho Nossa senhora, já era pra mim Tô perdendo ponto, velho Tava ganhando, tava ganhando, sou Não, e pior que Nem foi por querer, velho Eu rampei e o Marco bateu de frente Véi, comigo Foi pura coincidência Deu esses três, velho Vou pegar, vou pegar Aí, acabou Caralho Capotei o cara, ganhei Não peguei Tem uns boot aqui Se escondendo, velho Nossa senhora, eu quebrei muito agora Opa Nem eu entendi Ele tava com super força Meu Deus do céu Nunca Tu morreu Tu morreu Morreu eu e o Roger Ele morreu e o Roger Nossa, você errou, mano Eu destruí o Roger Peguei Sai daqui, mano Sai nada, rapaz, me respeita, mano Pronto, já não quero brincar, rapaz, não Pô, mano Na hora que eu tava ficando bom Dando um porradão mó bacana, velho Esse aqui não ficou legal, não Não, mas tá valendo Rapaziada, o que vocês acharam desse negócio aqui, mano? Compensa? Compensa nós fazer mais vídeos dessa destruição deve? Deixa nos comentários, beleza? Eu vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou!